Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 9, 9 de dezembro de 2021. A partir de agora, até alguns minutinhos, você vai ficar muito bem informado com as principais notícias aqui da nossa cidade, da região do Brasil do Mundo. Tem o nosso também WhatsApp, onde você participa, envia aí seus vídeos, suas reclamações, denúncias, 997824426. E compartilhem o nosso programa, edição de hoje, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se inscreva, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Tá falado? Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Vamos alertar o nosso povo. Atenção, atenção, cidade, atenção, Santa Bárbara do Oeste, um alerta pra você. Atenção, é um alerta que o nosso jornal faz pra você, porque a partir de amanhã, muita gente não sabia, na realidade, né? Que os radares estavam desativados aqui no município de Santa Bárbara do Oeste. Muita gente até respeitava, né? Como de costume, é automático, né? Se chega lá no radar, você já manera, né? Já pisa, coloca o pé no freio. Mas muita gente não sabia, mas os radares, eles estavam desativados já fazia um ano, desde outubro do ano passado. E a partir de amanhã, sexta-feira, atenção, Santa Bárbara, os radares serão reativados, né? 18 pontos de radares aqui nas principais vias de Santa Bárbara do Oeste, como Avenida Corifio de Azevedo Marques, Avenida Alfredo Contato, Avenida Santa Bárbara, Avenida Prefeito Hermínio Romano, Avenida São Paulo, Avenida Bandeirantes. Vários pontos agora serão reativados. Então, a partir de amanhã, nós estamos aqui pra alertar você, alertar os motoristas, hein? Pé no freio, hein? Pé no freio, não vá acelerar. E também respeitar aí os limites de velocidade, né, gente? Aliás, tem-se aí dados, olha só, levantamento esse feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A cidade de Santa Bárbara registrou no ano passado 19 casos de homicídio culposo por acidente. É a maior taxa desde 2012. E por mais que as pessoas, elas não estavam sabendo aí dessa desativação, mas houve aí um aumento bem relativo em relação aí aos radares aqui instalados em Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Então, aí, nosso programa, prestando serviço e alertando você. Olha, ontem teve uma operação aqui em Santa Bárbara do Oeste, aliás, a investigação sobre a morte de Acauane, a jovem de 18, 21 anos, né? Acauane, Leandra Rodrigues, assassinada a tiros. Olha só o que foi localizado numa casa aqui em Santa Bárbara do Oeste. Acauane foi baleada quando saía de uma festa privada no bairro Cândido Bertini 2. O suposto atirador seria, segundo a polícia, Adriano Alves, de 38 anos, com quem a jovem mantinha um relacionamento. E ele teria, teria, né, afligido, sem querer, no entanto, foi preso em janeiro deste ano, suspeito do homicídio da jovem e tráfico de drogas. Na residência foram encontradas drogas, foram encontradas também pistola, né, calibre 380, entorpecentes, celulares. Na residência também foram encontradas cartas e uma enfermeira, uma mulher de 51 anos foi presa. Porque, me parece que tinha correspondências, né, dessa enfermeira com o suposto atirador, né? Então aí, polícia investigando essa operação, aliás, conjunta, feita com as polícias aqui da nossa região, Nova Odessa, da Guarda Municipal de Americana e também da Polícia de Cosmópolis. É o trabalho da Polícia Civil, caso da Acauane, essa jovem de 21 anos, morta aqui em Santa Bárbara do Oeste, no Jardim Cândido Bertini. Um barracão que abrigou por vários anos a companhia de fiação e tecelagem Santa Bárbara do Oeste, conhecida como Servone, e depois se deu ao lugar a uma empresa aqui em Santa Bárbara do Oeste, Campo Belo, né, o grupo Vicunha, entre as ruas Joaquim de Oliveira, a José Bonifácio e também a, qual que é o nome, a Dona Margarida, né? Olha aí, está sendo demolido, demolido. Aí vai ser construído quatro torres de apartamentos, quatro torres de apartamentos. O dó que deu, o dó foram as árvores, né, que foram extraídas, tiradas daí. Cidade está tendo prédio, a cidade está crescendo, prédio para todo lado, empreendimento para todo lado, né? A cidade vai se desenvolvendo, mas tem o lado do meio ambiente que também preocupa bastante. Me veem imagens aqui agora de São Paulo, de Campinas, né, que só tem prédio um em cima do outro. E a nossa cidade do interior, é, deixando de existir o verde. Essa é uma preocupação, sem sombra de dúvidas, né? Agora, veja só, conforme registros históricos, minha gente, veja aí, ó, preste atenção. A companhia de fiação e tecelagem Santa Bárbara do Oeste foi a primeira tecelagem de Santa Bárbara fundada em 1922. Com imagens aí do Cláudio Mariano, é em terreno doado aqui pela Câmara Municipal na antiga Praça São Benedito, com o intuito de fomentar e impulsionar a indústria fabril na cidade. O nome da empresa foi alterado anos depois para Servone e Alves, vendida em 82 ao Grupo Belo, empresa desativada em julho de 2000. Nos registros históricos, consta que a empresa Servone foi a primeira indústria têxtil neste município e a primeira a contratar mulheres na região em 1931. O barracão estava desativado há vários anos. Então é o ponto ali, próximo à estação ali da Fundação Home, né? Tem a... onde temos a Feira Livre todos os domingos. Aliás, a Feira Livre, que é uma referência aqui para a nossa região, né? Entre a Rua do Porto e de Piracicaba, que também é referência, nós temos aqui hoje a Feira Livre, né? Mas veja só, é uma demolição que a gente fica, claro, quem preserva o meio ambiente fica sentido, pelo fato das seringueiras, né? As árvores que fizeram histórias aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? E mais aí você veja o lado de desenvolvimento, né? Então tá aí, olha aí. Grande ali, né? A demolição vai aí. E ainda tem serviço ali, olha só, hein? Tem muito serviço, muito trabalho ali para o pessoal. O que você acha sobre essa demolição aqui? Em Santa Bárbara do Oeste, essa área que é muito conhecida. Você pode fazer os seus comentários aqui durante a nossa live, pode fazer também pelo WhatsApp. Mas é interessante você escrever aí nos comentários para a gente estar também falando, citando aqui a sua opinião. Tá bom? Participe, interaja aqui junto conosco no Jornal da TV SB Notícias. Por hoje é só para você. Uma ótima quinta-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma edição aqui do nosso jornal. Valeu, meu povo. Valeu, minha gente. E lembre-se, mexeu com você. Ah, mexeu comigo. Mas antes, olha, tem o... Você tem aí, ô Laércio? Eu já estava quase encerrando o jornal. Você tem a imagem do caminhão do Papai Noel, hein? Tem? É? Se não tiver, não tem problema. É agora que eu lembrei. É. Olha, o comércio de Santa Bárbara do Oeste, minha gente, aberto até as 10 horas da noite. O pessoal me avisou aqui no ponto. Olha aí, até as 10 horas da noite. E o caminhão do Papai Noel traz a criançada para o centro de Santa Bárbara. Você já vai antecipando aí as compras de Natal, o presente de Natal. E aproveita para ver aí o bom velhinho, o Papai Noel, o Barbudo, né? Esse ano, ele não veio de trenó. Ele veio de caminhão. E, aliás, essa época do ano é uma época de bastante reflexão, né, minha gente? É uma época que a gente temos que parar para refletir. E tudo que nós passamos nesse ano de 2021 não foi fácil para ninguém. Mas, desde o ano passado, em virtude dessa pandemia, é vidas que se foram, né? As famílias que passaram aí uma barra muito grande, muito pesada. E nós pedimos esperança nesse Natal, o nascimento aí de Jesus, né? Nós pedimos aí esperança para 2022. Que esse ano par que está chegando possa renovar a nossa fé. Possa acabar de uma vez com essa pandemia, né? Com o avanço da vacinação. E eu falo, e falo para você mais uma vez. Se você não tomou a segunda dose, vá até uma unidade básica de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. Nós estamos com 16 mil, 16 mil pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina da Covid-19. Você tomou a primeira, show de bola, é importante. E a segunda é mais importante ainda. E já tem gente se vacinando aí com o reforço, que é a terceira dose. Vá até os ginásios. Temos aqui o de Janeiro Pedroso. Temos também Casa de Maria, o Mirzinho Daniel, as UBS, Jardim Europa. Tem aqui também, olha, vá até o posto de vacinação e tome o reforço da segunda dose da Covid-19. E o Papai Noel já tomou a vacina também. Por isso que ele veio aqui para o centro de Santa Bárbara. Olha aí, é o caminhão do Papai Noel dando joinha. Ô, Papai Noel! Ô, 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 Papai Noel! Ô, 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 Laér, sabe aquela, viu? Sabe aquela piada lá do Papai Noel? O aluno, tio, o Pedrinho na sala de aula. Eu sou meio ruim de contar piada, viu? O Pedrinho na sala de aula, fez uma brincadeira lá com o coleguinha dele. Aí o Pedrinho falou assim para o Zezinho. Ô, Zezinho, sabe o que... É, perguntaram assim para o Papai Noel, viu Papai Noel, você rói a unha? Aí o Papai Noel respondeu, rou, 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 rou. Não tenho, foi sem graça, não teve uma risadinha. Tá bom, só tá, rima exalta aí, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eita, põe lá a imagem lá do caminhão, viu Papai Noel, vamos dar tchau para ele, é isso? Hoje à noite tem o Papai Noel aqui no centro de Santa Bárbara do Oeste, aí! Que coisa linda, né? É o espírito natalino, né minha gente? Renovar as esperanças, a fé, né? A natalina, esse momento tão diferente que é o Natal, não? Muitas famílias que às vezes não tem que pôr a sua mesa, muitas famílias que vivem aí naquela espesa, né? É, orçamento apertado, tudo muito caro, não é verdade? É um momento, é uma época de solidariedade, uma época de solidariedade. Então tá aí, obrigado, viu Laércio? Obrigado, sempre eficiente. Bom, agora sim, amanhã eu tô de volta. Valeu, meu povo! Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, tchau! Tchau, papai! Legenda Adriana Zanotto